A detenção está solta o empresário acusado de matar a esposa A vítima chamava atenção pela beleza, era jovem, tinha 18 anos Roda Débora Cassiane Martins Duarte tinha 18 anos Ela foi morta pelo companheiro com um tiro na sala da casa em que moravam A polícia, ele alegou ter sido um disparo acidental Versão que até hoje é contestada pela família de Débora Uma vez ela contou que levantou de manhã e disse pra ele que ia embora Que ela ia chamar o pai dela e ir embora E ele tentou enforcar ela, quando ela viu que a coisa ia ficar de verdade Ela disse que era brincadeira Eu xinguei ela e disse, não faz isso, o dia que tu quiser A gente vai na polícia, vai com teu pai lá, a gente tira tuas coisas e acaba tudo O empresário de 37 anos, que estava preso preventivamente há um ano e dois meses Foi solto pela justiça O entendimento da juíza que deu o alvará de soltura É que o réu não apresenta mais ameaça à ordem pública Ou a instrução do processo O empresário terá que se apresentar todos os meses à justiça Manter endereço atualizado E não pode sair de Porto Alegre por mais de cinco dias Ele ainda é proibido de sair de casa das oito horas da noite até as seis horas da manhã Mesmo com todos estes impedimentos, a família de Débora tem medo E por outros relatos que a gente sabe, ele nunca deu bola pra lei, ele nunca obedeceu a nada Ele andava sempre com o carro em alta velocidade, a carteira dele era caçada A gente tinha um falar dele assim, que pra ele a polícia não interessava, a justiça não interessava Esse é o medo da gente, que ele fuja agora E aí E aí